Participe do segundo encontro entre associações de pessoas com deficiência auditiva realizado pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O evento será online e serão abordadas informações importantes sobre a criação e manutenção das associações de surdos. Não perca! Domingo, 28 de março, a partir das 14h. Inscreva-se pelo site